Música Uh, yeah, I confess, father, I confess Cause I've been living wrong Sebe que eu me lembrar de você Faço questão de não me esquecer Oh, a novinha marrenta tá mal da memória Tu pisou, quis me desmerecer Agora chora que eu tô de pé Mercenário já quer dar uma volta Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vou te comer e tchau, tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vou te comer e tchau, 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 tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Sempre que eu me lembrar de você Faço questão de não me esquecer Porra, não, minha marrita tá mal da memória Tu pisou, quis me desmessar Agora chora que eu tô aqui Mercenário já quer dar uma volta Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vou te comer e tchau, tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vou te comer e tchau, 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 tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vou te comer e tchau, tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vou te comer e tchau, tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vou te comer e tchau, tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vão te comer e tchau, tchau Vão te comer e tchau, tchau Sebe que eu me lembrar de você Só por questão de não me esquecer Porra, não, minha marreta tá mal da memória Tu pisou, quis me desmerecer Agora chora que eu te assisti Mercenário já quer dar uma volta Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vão te comer e tchau, tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vão te comer e tchau, 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 tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vão te comer e tchau, tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vão te comer e tchau, tchau Vão te comer e tchau, tchau Vão te comer e tchau, 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 tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vão te comer e tchau, tchau, tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Vão te comer e tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E te taco, taco o saco, bota o colchão no chão E te taco, taco o saco, bota o colchão no chão